Juro Vélez Leibá Vou cantar e se soltar Das asas da imaginação do meu mundo Planando os sonhos Trazendo a realidade Ser bem humano Sair do engano Sonhar e amar Cacá extravesar Se soltar Pular Cantar E cantar Amar Amar Cantar Sonhar e amar Estravizar Se soltar Pular Cantar Amar Planando os sonhos Trazendo a realidade Ser bem humano Sair do engano Sair desse engano Vai Amar Amém.